A Agricultura BR fala de milho agora, você viu agora a nossa vinheta mostrando milho? É sobre esse assunto que nós vamos falar. A AG Rural divulgou no fechamento do dia da última sexta-feira, os seus números atualizados em torno do que está acontecendo com a colheita do milho. E olha só, de acordo com a AG Rural, com o adiantamento praticamente concluso da colheita do milho de segunda safra em Mato Grosso, o centro-sul do país atinge 88% de colheita. Vamos ver como é que ficaram esses números então. Eu trago aqui colheita no centro-sul do Brasil, até o último dia 16, 83% desse ano já haviam sido colhidos. A média dos últimos cinco anos é de 82%. Comparando com o ano passado, você vê que chegavam a 89%. Portanto, o cenário atual traz um atraso de seis pontos percentuais, se comparado ao mesmo período do último ano, aqui considerando todo o centro-sul. Vamos falar agora do estado do Paraná. O estado do Paraná é um dos estados, Mato Grosso Sul e Paraná, são os estados que são complicados pelo clima neste ano e, portanto, com atraso. Paraná, talvez, o que mais tenha ressentido esses atrasos e também a qualidade nas áreas de lavoura. A Agricultura BR mostra agora o entendimento da AG Rural sobre o que vai acontecendo com a colheita do milho de segunda safra pelo estado. Você tem aqui, até o último dia 16 de agosto, 69% das áreas que já haviam sido colhidas. Você vê aqui o comparativo com como fechava uma semana antes, eram 56 pontos percentuais. Houve um avanço importante aqui de 13 pontos percentuais na colheita do milho no Paraná. Comparado com o que acontecia há um ano, aí sim você vê um forte atraso. Esse atraso aqui em relação ao ano passado é bastante elevado. Fica aí na casa de 17 pontos percentuais, de acordo com a AG Rural. Continua muito atrasada essa colheita no estado do Paraná. É o destaque da AG Rural. Vamos falar de Mato Grosso do Sul. Sabe por quê? Paraná e Mato Grosso do Sul, eu disse, né? Foram prejudicados pelo clima, tiveram fortes perdas, tiveram atraso. Tudo isso ocasionou também atraso na colheita. Veja só o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, também Goiás, aqui em destaque. Mato Grosso do Sul vem com 61% de sua área colhida, 15 pontos percentuais de avanço em uma semana, mas um atraso muito forte de 17 pontos percentuais frente à colheita do ano passado. Mato Grosso praticamente concluiu e vem na mesma velocidade do último ano. O estado do Mato Grosso é o único que não foi prejudicado pelo clima neste ano. Já em Goiás, o avanço foi de 14 pontos percentuais, chegando a 83%, com um atraso de 7 pontos percentuais frente ao último ano. Goiás vem atrasado, mas não tão atrasado quanto no caso de Mato Grosso do Sul e Paraná, por exemplo. Por último, vamos destacar os estados do sudeste do país. Estamos falando do centro-sul, que são os estados que cultivam milho em segunda safra. Vamos saber de Minas e São Paulo também. Você acompanha comigo agora como é que vem. São Paulo vem com 82% da sua área colhida. Não há problema em relação à colheita no estado de São Paulo, chegando aqui a esse valor. Já Minas Gerais vem com 82%. Aqui está invertido, vamos mudar aqui. É 72% em São Paulo, 82% em Minas Gerais, que vem a essa situação aqui de colheita. Portanto, os dois estados vêm com bom desempenho em relação ao que vem acontecendo com a colheita do milho e os dois não têm apresentado atraso. Minas Gerais até teve uma questão climática que acabou influenciando um pouco o desenvolvimento da milho de segunda safra dessa campanha, mas nada que influenciasse. Então, principalmente Mato Grosso e São Paulo, sem ressentimentos em relação a esse período de segunda safra de milho. É diferente do que acontece em alguns estados, como o estado do Mato Grosso do Sul, o estado do Paraná, também Goiás. Goiás também teve projeções climáticas bastante evidentes que trabalham prejudicando as áreas de produção.